Vai, pega o microfone Então o rapaz aqui que tá aqui, vizinha que também faz um show que a gente tem na praça aqui Vai cantar a mão na frente Na frente, meu filho, ali ó Segura, vamos lá, rocha, vai lá, que meia Caminhei sozinho pela rua Falei com as estrelas e com a lua Sentei no banco da praça Tentando te esquecer Adormeci e sonhei com você Sonho você veio provocante Já passou por isso? Me deu um beijo doce e me abraçou E bem na hora H, o ponto alto do amor Já era dia, o ato me acordou Vai na galera assim, ó Seu guarda, eu não sou vagabundo Eu não sou homem, alguém ou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda, seja meu amigo Me bota, me prenda, passa tudo comigo Só não me deixe Só não me deixe Ficar sem enra No sonho você veio provocante Seu guarda Me deu um beijo doce e me abraçou E bem na hora H, o ponto alto do amor Já era dia, o ato me acordou Seu guarda, eu não sou vagabundo Eu não sou homem, alguém ou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda, seja meu amigo Me bota, me prenda, passa tudo comigo Só não me deixe Ficar sem enra Eita sofrimento Valeu meu amigo, obrigado viu É isso aí, segura Paulo Costa, ao vivo hein Oh Paulo Costa, valeu garoto Obrigado aí viu